Obrigada. É, não, porque afinal de contas, todo esse empenho, a gente precisa pelo menos brindar, meu porra. Tudo isso é para poder beber, né? Toda a gente vai poder beber, ó. Rita, pelo menos a gente podia chutar um chá e numa taça. Nesse aqui é suco de uva, mas tá numa taça. O Alexandre não tá aqui ainda, né? Senão a gente vai dizer, tá gravando, gente, mas então, a gente tá... É suco de uva, é suco de uva. O vinho é só pra depois das 18. Gente, o Zatesco tá profissional, ele mostrou até... Você viu? E você não viu o da Mari também, olha isso. Ah, eu vou mostrar, vou mostrar, porque dessa vez eu me... Rita, o que eu falei, eu acho que o pessoal nunca fez tanta produção para o Petisco, né? Se é queijos e vinhos aí foram comprar umas cinco... Queijos e vinhos, olha isso. Tá dando pra ver aí? Sim. Temos aí alguns alunos, vocês podem ligar suas câmeras para participar aqui, esse tempinho aqui é pra conversa, pra relaxa, então, se vocês quiserem abrir as câmeras, por enquanto, pra participar da conversa. Oi, Silvia. Eu acho que eu vou tomar essa minha taça de suco de uva toda, que a apresentação vai ficar bem melhor. Não, não, não. Eu não consegui fazer o print, mostra de novo ali pra eu poder... Vamos todos mostrar o meu, peraí. Eu trouxe até... Cadê lá? Cadê? 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 Pegado até uma indicação do livro da Silvia com... Essa situação é grave. Silvia... Com a pasta do vinho e tudo, até direita. Gente, não dá, não dá. Ou é vinho ou é nota, né, Silvia? As duas formas. É tipo isso, porque tem que ser até meia-noite que o sistema vai fechar, gente. Exatamente. Não, gente. O sistema vai fechar na terça-feira, pelo amor. Não, de meia-noite de hoje até amanhã, meio-dia. Uma hora, querida. Oi? De meia-noite de hoje até uma hora. Vai dar manutenção. Manutenção. Ai, é mesmo! É mesmo, a manutenção maldita lá! Ai, meu Deus. Eu vou ter que falar com a minha bastante consultora na ilha. Vai que não volta, né? A gente tem que ter terça pra mandar as notas? Não? Não estou errada. Não temos a ter terça pra subir as notas? Tem, tem. Ah, tá. Eu tenho aula até terça-noite, né? É, não, a gente segunda também tem as recuperações, vamos dizer, a arrumação lá deles, as correções e tal, também. A gente vai conferir na segunda, não ia lançar hoje mesmo. Terapêutica. Silvia, pega a garrafa pelo amor vazia e coloca um suco de uva na taça, no mínimo. O duro que eu não tenho suco de uva, sério. Não tenho nem Coca-Cola pra dar uma disfarçada. É, com chá, é, com chá forte. Eu quis... Ah, pode ser, vinho branco, tipo, eu quis chá. Vinho mesmo e pronto. Fora com chá, parece ser uíso. Olha, os ojinhos da Sanepar aqui, ó. Isso aí é vodka, buiara, você não me engana não. Eu fiz um composê aqui, temos de tudo, certo? Agora eu vou rir, né? Vamos poder degustar os queijos, porque senão... O Adolfo está perguntando se pode começar no YouTube. Oi? O Adolfo está perguntando se pode começar a transmissão no YouTube. Pode, né, Marina? É, pode ser. É, só pra gente ponderar o formulário. Vai ter intérprete de Libras também, né? Sim. Mas a gente já vai começar a apresentação? Ainda não, né? Vamos esperar mais uns minutinhos. Então, vou apresentar, estamos aqui no último petisco do semestre, né? Do semestre, trimestre, enfim. Os petisco das ciências são palestras que a gente faz de divulgação dos trabalhos de pesquisa, dos professores do DAINF e num futuro certo de outros departamentos e de outras universidades também, com o objetivo de divulgar o nosso trabalho de pesquisa. E também, a ideia também vai ser em breve sair, mais ou menos, trazer, na verdade, o público dos colhejos pra gente também informar pra sociedade o que a gente faz ali nos quartinhos, agora, nas nossas caças, dos nossos trabalhos, além de dar a aula. Rita, isso foi pra mim. Eu já assinou? Eu já assinou? Assinou? Ah, já assinou lá. Rita, não, não é pra lá. Rita, você já assinou o vídeo, né, Beto? Tudo bem. Desculpa, gente. Não, acontece, acontece. Então, é isso que acontece em Natal, normalmente. Mas a gente não assinou, Rita. Então, a gente chama de petisco da ciência porque na vida anterior, né, na vida presencial, a gente oferecia umas comidinhas, umas bebidinhas, pra curtir esse momento antes da palestra, que é o que a gente ficou fazendo agora. E, bom, agora na versão online, a gente tem inventado um pouco alguma coisa, colocado alguns temas pra gente um pouco dar uma ideia de o que começa, só pra dar uma alegria um pouco nessa vida online. Aliás, eu vejo um monte fechando as câmaras. Por favor, abra suas câmaras. Vamos nos ver. A ideia é que esse tempo, breve a palestra, a gente se conhecer, a gente conversar, a gente ah, tá vendo? Olha só, isso que tem que fazer na aula. Você pressiona o povo pra abrir a câmara, o povo abre. Tá vendo? Então, é isso. Espero, oi, meu Deus, que quando a gente volte na vida presencial, a gente possa fazer isso. Só não vamos poder tomar vinho, né? Porque aí não podemos tomar vinho. Então, aproveitemos agora esse tomar vinho que hoje podemos. Para quem não conhece a primeira vez, na página, agora eu vou compartilhar, se não lendo, vou colocar o link ali. A página do Facebook e a página dos petiscos, onde ficam gravadas todas as nossas palestras. Agora, com a super novidade de tradução em livros. Como que chama aqui a tradutora? Alguém me faça essa informação? Miriam, a Doutor, teu nome da nossa tradutora de livros, acho que está ali. São, vão ser várias, né? Miriam, a Doutor falou? Acho que é Miriam. Márcia, Márcia, Márcia. Então, temos a novidade de tradução em livros. Hoje temos a Márcia, por isso que vai ter outras pessoas. E os vídeos ficam gravados para a gente poder curtir e usar isso também para divulgação, quando perguntam o que vocês fazem na universidade. Aqui na página temos um monte de coisas mostrando o que a gente fala. Dito isso, então, hoje a nossa palestrante petisqueira é a Mariângela, acho que todos que estão aqui conhecem, vamos fazer um brinde e... Ixi, ainda bem que suco de uva, que mais já tanto quanto vinho. Eu sempre, né? Todo petisque, correu um show com alguma coisa. Ali o Leandro compartilha os links, onde tem as gravações anteriores. E já deixo o convidado, vai ter a palestra Marcia e Carla. Ótimo. E depois a gente vai fazer as perguntas e depois vamos ficar conversando, quem quiser participar, está convidado. Dito isso, estou vendo alguns alunos meus. Obrigado por participar. É muito legal. E também deixo já aberto para os alunos que estão aparecendo aqui. Eu estou precisando de colaboradores, de profetísticos, tem muita coisa para fazer. Está crescendo muito, estamos querendo ir para as escolas, fazer muita coisa e preciso de mão de obra. Barato. E eu sei que aqui tem uns alunos bem animados que apareceram aqui, então se quiserem colaborar, me escrevam. E merci beaucoup, Mari, quando você quiser. Então, vamos lá, gente. Boa tarde a todos, né? Agradeço, então, a presença de todo mundo. Então, a gente já estava aqui conversando, tem vários colegas que estão chegando agora. Sejam bem-vindos os alunos, alunas, os professores, professoras, né? Eu vou falar de um assunto que eu estou praticamente, tenho certeza que todo mundo já sentiu na pele o que que é, né? Porque eu vou falar sobre introdução à programação. Então, eu vou compartilhar aqui. Vamos ver se agora dá certo. Então, estava todo mundo aqui tirando sarro, que a gente está dando aula online há dois meses, né? Há dois semestres, praticamente. E a gente ainda se bate aqui na hora de mudar as janelas, compartilhar as coisas, enfim. Bom, então, piadinhas à parte, né? A Marina, vocês sabem que a Marina tem um jeito todo cênico, que infelizmente eu não tenho. Mas eu queria fazer uma observação, assim, interessante, que a gente colocou o tema como o dilema do ovo e da galinha, né? Por conta de ensinar algoritmos, que algoritmos que a gente usa para usar ensinar algoritmos. E, além disso, o vinho, né? Então, eu quero ver a minha apresentação ficar marcada aí com essas duas questões, né? Então, a pergunta é essa, né? Existe um algoritmo para a gente ensinar algoritmo? Por isso que a gente colocou a questão do ovo e da galinha. E aí, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre os problemas que são enfrentados na hora da gente ensinar e das pessoas aprenderem, né? Os conteúdos que são ministrados na introdução à programação. Seja essa introdução à programação usando algoritmo com pseudo-linguagem, com uma linguagem de programação, com uma ferramenta qualquer, a gente vai falar também sobre isso depois. O que que acontece? Quando as pessoas chegam no nível superior, elas têm um conhecimento prévio. Hoje, a gente também já tem muitas escolas trabalhando conteúdos de programação, né? Em níveis anteriores à fundamental e médio. Você, quando, mesmo que você vá aprender a programar no ensino médio, ou que seja a partir da quinta série, tem conhecimentos anteriores que a gente adquiriu. Eu vou falar bastante, fazendo uma comparação com a matemática. Por quê? Primeiro porque o meu trabalho de doutorado, ele foi na área de educação matemática, então a gente trabalhou uma série de conceitos matemáticos. E por que que eu fui pra área de educação matemática? Justamente pra trabalhar com o ensino de algoritmo, porque a gente usava muito o problema matemático. Na verdade, se vocês fizeram uma pesquisa aí nos livros, né? Principalmente os mais antigos, 90% dos exercícios, das coisas que são indicadas pra gente trabalhar, né? Com os alunos, eles vêm lá de probleminhas matemáticos. Claro que não é só, mas é uma quantidade bem significativa. Então, o que que acontece quando a gente vai resolver um problema, elaborar um processo por meio de raciocínio usando simbolização formal? No caso do algoritmo, a gente tem que usar a anotação própria da programação. Então, o que acontece? A gente tem que usar uma linguagem, eu não digo linguagem de programação, mas sim uma linguagem mesmo aqui, tá? Que o computador vai ter condições de compreender. E aí, a gente precisa que essa solução seja transformada, então, pra essa forma que o computador entenda. E se eu estiver trabalhando com algoritmo, que é uma pseudo linguagem, né? Eu posso depois traduzir isso pra qualquer linguagem que eu quiser. Então, até um jargão da área a gente diz, né? Uma vez que você aprende a fazer algoritmo, você aprende a programar em qualquer linguagem. É claro que tem gente que vai ter mais facilidade pra uma coisa, menos facilidade pra outra. Mas a questão não é a sintaxe ou a gramática da linguagem. Então, aqui eu coloquei só pra exemplificar, né? Então, a gente tem aqui um fluxograma, que é bem antigo e tradicional, a gente tem ali um programinha em linguagem de programação, e a gente tem também um programinha aqui, um algoritmo em Portugal. Por enquanto, a ideia não é falar em nenhuma dessas coisas em específico. É só ilustrar que tanto faz se eu estiver usando uma coisa ou outra. O problema que a gente vai tratar aqui é que a dificuldade não tá em compreender a gramática da linguagem de programação. Saber como é que é que o for tem que ser feito, se vai abrir chave, fecha chave, se vai begin end, se tem ponto e vírgula, se não tem ponto e vírgula. O problema, ele tá na etapa anterior, que é o quê? A elaboração do raciocínio, que vai ter que ser realizada pra resolver esse problema. Então, o cérebro da gente começa a ser fumaça, né? Começa a trabalhar, trabalhar, trabalhar. E aí, eu tinha, o meu orientador dizia que nada como a gente tomar uma terceira taça de vinho pra conseguir compreender os fenômenos da terceira dimensão. Então, eu coloquei aqui o vinho, pelo motivo hoje de ser o mote, né? A gente fez essa brincadeira aí dos queijos e vinhos, né? Pra ver se ajuda a gente a conseguir elaborar o raciocínio de uma maneira mais eficiente. Então, é... A questão, voltando aqui. Quando a gente vai usar os conhecimentos que a gente já tem e vai usar num novo formato, pra conceber essa solução computacional aí, a gente pode achar que vai só traduzir da linguagem natural, ou ainda que seja uma linguagem matemática, né? Pra linguagem correspondente algorítmica. E aí, falando na linguagem algorítmica, né? A gente pode achar que isso é simples. Quando eu fui entrar, fazer vestibular, eu perguntei pra minha professora de matemática, né? Peguei o... Eu não vou entrar no mérito aqui com vocês, gente. Que ano foi isso, tá? Faz assim, um tiquinho. Outro dia aí, praticamente, a minha professora de matemática, ela é engenheira, e eu peguei o currículo do curso lá da UEM, levei pra ela olhar, pra ela me explicar, pra ela me ajudar, enfim, a entender o que era tudo aquilo ali. E ela disse assim, Mário, não, tranquilo. Tem cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo numérico. Isso aí você vai tirar de letra. Mas tem uma matemática lá, aplicada pra computação, que se você não tiver jeito, vai ser bem difícil de trabalhar. Eu guardei isso lá na minha mente, né? Numa caixinha dentro da minha cabeça, e esqueci. Depois de muitos anos, eu era professora já há anos, eu fui me lembrar, né? Tantas dificuldades aí pra aprender programação, tantas dificuldades pra ensinar programação, né? Me reconheci inúmeras vezes nos alunos, tendo dificuldades em aprender, né? Eu era, morava lá em Maringá, como o sotaque não nega, né? Eu achei o máximo que me disseram que o meu jeito de falar é engraçado, claro que eu falo caipira, parece o Jeca Tatu, né, gente? Então, por isso que é engraçado. Então, peço desculpas a vocês. E aí, o que que acontece? Quando eu entrei na faculdade, o meu histórico escolar do ensino médio era uma coisa maravilhosa. Meu boletim, como a gente dizia antigamente, era super acima da média. Aí, inverteu-se a situação com a DT na faculdade, virou binária, minhas notas em programação, né? Era 0, 1, 0, 1. E 1, o professor dava, porque ele ficava com pena, né, da gente, então ele dava 1 pra não dar 0. Então, eu tive muita dificuldade pra aprender programação, por isso que eu digo pra todo mundo que, quando a gente quer, a gente aprende. Talvez eu nunca venha a ser um Bill Gates, né? Tudo bem? Reconheço. Certamente reconheço. Mas a gente aprende, né? Não importa se o Bill Gates teve mais dificuldade ou menos dificuldade, a gente chega lá. Então, isso é um negócio bacana, eu acho que tem vários colegas aqui que vão poder compartilhar a experiência deles, né? Então, até a minha ideia era fazer umas perguntas, aqui durante a apresentação. Agora, não sei se a Marina me ajuda, porque, sem ver a carinha de vocês, eu não vou conseguir olhar ali, né? Lógico. Vamos lá, Mari. Então, eu queria perguntar pra vocês, quem que nunca sentiu dificuldade pra ensinar programação? Quem aqui que nunca teve dificuldade? E os alunos? Quem que não teve dificuldade pra aprender a programação? A gente tem aí alguns alunos também, né? Aí a Marina vai ler depois lá pra nós. Coloquem no chat, tá, gente? Porque eu não cheguei no nível tecnológico de fazer aquele quiz bonitinho ali, que é automático, não tive tempo de pesquisar isso. Bom, o que a Mari tá esperando agora é todo mundo responder no chat a pergunta da Mari. Alunos e professores. dificuldade pra aprender e pra ensinar a cada turma ou um desafio diferente? Falou a Silvia. Isso. Então, até eu tenho vários colegas aqui com coisas pra compartilhar, né? Se não, todos, na verdade, né? Alguns eu já sei. Então, eu sei que o Bujar tem, a Bujar, a Silvia, o Fábio, o Fábio, não sei se também está aí, eles fizeram uma experiência bem legal. Acho que Pelisson também tinha coisas... Então, tem várias coisas. Então, eu não vou me alongar muito aqui pra todo mundo poder depois trocar figurinha. Teve mais alguma coisa aí, Marina? A Rita falou que também. A minha primeira aula de programação foi no cartão. Não sei se eu falo quem, porque aí vai entregar a idade, mas... Ô, Rita, mentira, que você é bem mais nova do que eu, hein? Eu não peguei... Eu não sou o tempo do cartão, não, tá? E o Etel, que não deixa a gente... Não fui eu, Mari. A Marina que não quis entregar. E quem foi que disse? Ah, tá bom. Porque a Rita, eu pensei, meu Deus, onde é que ela foi arrumar o Caio? Fui eu, Mari. Fui eu. Entendi. É, então, obrigada. Eu fui anunciando o departamento. Eu e o Etel. É, o Buir, acho que quando fazia técnico também, era um negócio de cartão. E eu vou dizer pra vocês que, infelizmente, desde lá do tempo do cartão perfurado, as dificuldades que as pessoas enfrentam pela literatura, pelas pesquisas que a gente vê, elas continuam sendo as mesmas. É claro que aprender a programar usando Python, usando Scratch, ou tantas outras ferramentas aí que tem, eu acho que isso avisa bastante, torna mais divertido, mas aquela dificuldade que a gente tem na tal da ruptura epistemológica, que eu vou falar agora aqui, eu acho que ela persiste. Então, felizmente, que não é nada que não seja superável, né? Felizmente, pra todos nós. Então, o que que acontece? O que que é uma ruptura epistemológica? Você tem um conhecimento adquirido, e esse conhecimento, ele precisa se transformar. Ele precisa ser utilizado de um outro jeito. E a gente tem muita dificuldade de fazer isso. Então, esse conceito de ruptura epistemológica, ele tá ligado ao conceito de obstáculo epistemológico. A gente aqui na computação, eu não sei se alguém de vocês já ouviu falar em obstáculo epistemológico. Alguém já ouviu falar? Podem responder aí, pra mim que eu tenho até a curiosidade de saber. Alguém já ouviu falar do obstáculo epistemológico, além de ser uma bola que tem que subir numa montanha? A bola na montanha só pra dizer que é difícil, porque você tá maravilhoso. Eu tenho a impressão que se ele descuidar, a bola esmaga ele. Então, vejam, esse conceito de obstáculo epistemológico, ele não é um conceito da área de computação, ele vem do filósofo Gaston Bachelard, que tem um livro que é o Novo Espírito Científico, A Formação do Espírito Científico. Então, o Bachelard, ele diz que o sexo comum, ele é um obstáculo para o desenvolvimento do espírito científico, né? Falando grosseiramente, certo, gente? Não é a definição formal que está lá no livro. É a ideia do que ele diz. Então, aqui, fazendo uma transposição para o algoritmo, a gente poderia dizer que a evolução do conhecimento matemático expressa uma linguagem intuitiva para um conhecimento computacional. Expressa uma linguagem formal, passa quase sempre pela rejeição de conhecimentos anteriores. Ou, pelo menos, de algumas dessas formulações. Então, a gente pode pensar, o conhecimento da matemática elementar, aquela lá que a gente aprendeu antes de começar a programar, sendo um obstáculo, um obstáculo epistemológico, a um novo formato que a gente vai ter que usar. Por quê? Essa palavra aqui também, discretização, é uma palavra que eu nunca tinha visto alguém da computação usando. Eu fiquei bem contente hoje lá, ao passar os olhos pela discussão na lista do Daímpia, e eu ouvi usar texto falando em discretização. Achei bem interessante, eu não sei se ninguém pensou nesse termo ainda, mas, para mim, né, depois de tudo lá que eu experimentei, estudei, enfim, eu acho que esse processo da gente discretizar o pensamento, ele é um obstáculo na aprendizagem. Por quê? Porque a gente está acostumado, lá na matemática, a trabalhar com soluções que são de caráter contínuo. E quando a gente vem aqui para a computação de hoje, né, a que tem até o momento, a gente tem uma computação que é baseada no sistema binário, e a gente vai ter que fazer o negócio num formato discreto, né, não mais contínuo. Então, a gente tem que discretizar aquele raciocínio. Mas, isso aqui, fizeram um comentário que eu acho que você vai querer saber, que uma das dificultades que acharam é o fato do igual, na programação, não ser o igual matemático, né? O igual... Isso, claro. Na programação, não é o igual matemático, e essa também foi uma dificuldade. Então, além desse, isso é um ótimo exemplo, né, o sinalzinho lá do igual, né, não só o sinal do igual, tem vários outros, né, sinais que a gente usa na matemática, e tem um significado, e aí, na hora da linguagem de programação, tem outro significado. O pessoal da computação, né, principalmente, porque muitos, para não dizer a maioria, vieram lá da área da matemática, os que inventaram as primeiras linguagens, eles podiam ter ajudado a gente, né, e feito um negócio lá que fosse, pelo menos, mais igual, vamos dizer assim. Então, aqui, quando a gente fala em discretizar, eu estou querendo dizer, principalmente, das estruturas de repetição. Porque você tem lá, eu quero fazer a média de dois números, tá? Tudo bem. Normalmente, ninguém vai ter dificuldade em escrever um algoritmo lá, na primeira semana de aula, que recebe dois números, faz essa leitura, faz a média e mostra. Tá? Mas, se eu quiser fazer a média dos últimos mil números, aí a coisa já começa a complicar um pouco. Então, essa, a hipótese dessa conversa toda nossa, é que, para fazer essa discretização do raciocínio, a gente precisa utilizar processos que são interativos, então, veja, para realizar essa discretização do raciocínio, o que que acontece? A gente tem que usar processos interativos, esses processos acontecem na computação por meio de estruturas de repetição, e a gente acredita que esses processos são obstáculos para a aprendizagem de algoritmo. Na minha experiência, e de diversos colegas aí que a gente troca figurinhas, né, quando a gente começa a trabalhar com o condicional, nunca vou esquecer que o Tacla, eu acho que o Tacla foi a primeira pessoa que me passou material, não sei se o Tacla está por aí, de ensino de programação. Quando eu entrei e assumi na UTF, né, ele tinha um programinha lá que via as pistas de voo, né, se estava ocupado ou não. Então, quando a gente está falando num condicional simples, a maioria das pessoas consegue fazer um programinha que resolva um condicional simples sem problema. Não interessa se esse programinha é usando Portugal, é usando o fluxograma, ou se é usando uma linguagem de programação. Por quê? Por que se eu digo pra você assim? Bom, o avião 1 está pedindo pra pousar. Então, o que a gente precisa fazer? Verificar se tem uma pista de pouso que ele possa pousar. Se tem, eu vou dizer, ok, avião 1 você pode pousar. Se não tem, vou dizer pra ele aguardar. Isso é uma coisa que eu estou falando no português e que todo mundo entende. Ou pelo menos, né, não é aí que está a dificuldade. Então, pus uns exemplos aqui pra vocês, só pra olhar, não é pra falar de cada um deles, é só pra vocês verem a carinha. Então, o que que a gente, o que que vocês acham? O que que parece mais familiar pra gente olhar e saber o que que vai fazer? O que que tem cara de ser mais intuitivo pra gente quando a gente nunca viu programação? Se eu usar aqui esses blocos, se eu usar um fluxograma bem simples, ou se eu usar uma linguagem de programação? Isso vocês podem responder depois aí também. Uma citação que eu queria fazer e que me chamou muita atenção quando eu li foi esse livro aí do David Berlinski, que é o advento do algoritmo, a ideia que governa o mundo. Ele fala uma série de coisas numa linguagem bem, que não é científica, né, numa maneira bem informal, e uma das coisas que ele falou que me deixou, me chamou mais atenção foi que ao se deparar com a necessidade de elaborar uma estrutura de repetição, a mente patina sobre o gelo. E eu me reconheci nessa fala. É claro que depois que a gente aprende, a gente olha pra trás e pensa, meu Deus, né, o fatorial não é que não era tão difícil fazer o fatorial, eu não sei porquê, eu trouxe até o fatorial aqui pra vocês, fazia tempo que eu não usava o fatorial como exemplo, porque eu tenho um trauma de fatorial, né, sei fazer o fatorial decor, porque eu não conseguia fazer de outro jeito, então eu sabia decor, porque eu tentei tantas vezes, sem sucesso, que eu decorei o tal do fatorial. Então, eu só te falar em fatorial já me dá um ruim, e eu não queria que os meus alunos tivessem isso. Então, são muitas coisas. Exemplos matemáticos, por exemplo, eles são os ideais pra gente começar de cara? Hoje eu diria que talvez não, porque tem um monte de gente, infelizmente pra mim, tá, porque eu adoro matemática, embora não seja especialista em matemática há muito tempo, né, mas pra muita gente não é, pra muita gente a pessoa olha uma expressão dessa daqui, já tem três tipos de arrepio. Mas, eu trouxe aqui pra dizer o quê? Temos aqui, então, o fatorial, né, tem o lá desde o zero até o dez, como é que faz a continha do fatorial. Então, eu pergunto pra vocês, alguém olhando essa figurinha verde aqui com o exemplo de como é que calcula o fatorial, não consegue entender de como é feito o fatorial? Então, guardem aí essa pergunta. Agora, vocês acham natural, embora todos vocês sejam praticamente professores aí de programação, a gente ter uma definição assim, ou mesmo a definição matemática aqui da fórmula do fatorial, né, e aí transformar pra um programinha assim? A Miriam até me deu a sugestão mais, por que que você não colocou em Portugal? Eu coloquei aqui o zão C, porque é mais difícil mesmo. Porque a minha ideia aqui com essa transparência é mostrar pra vocês que não é simples. Pode ser que tenha gente que olhe e fale assim, nossa, é óbvio, né, isso aqui tá óbvio. Então, eu queria que vocês respondessem aí pra mim. Vocês acham que é óbvio esse programa aqui? Tá na cara que ele faz, o que tá aqui do ladinho? Eu nem vou esperar a resposta aí do chat, eu digo assim, minha pau. Nem perto. Eu que não sou do mundo da programação, olhou isso e é tipo, ai, ai, peraí. Então, eu acho que a gente tem, de novo, né, vou repetir, vários colegas aí trabalhando com introdução à programação de uma maneira bem diferente, né, com uma série de experiências aí pra compartilhar que melhoraram bastante. Não tenha dúvida que a maneira como a gente ensina, ela, lógico, influencia, né, mas, enfim, é um processo que não é claro, não é evidente, né, então, por isso aí que a gente fala no obstáculo epistemológico, ruptura e tudo mais. Então, um outro conceito que eu queria trazer aqui pra vocês é a questão da representação semiótica, né, que, segundo o Duval, não tem formação de conceito sem que a gente use pelo menos dois registros de representação. Só que, normalmente, na matemática, a gente tá acostumado a usar um registro e não fazer conversão entre esses registros, então, você tá lá trabalhando com gráfico, em muitas ocasiões a gente trabalha com equação, gráfico, mas não é usual. Isso passa a acontecer lá no ensino superior. Então, a gente não tá acostumado a fazer essa transformação, vamos dizer assim, nem na matemática, nem quando tá trabalhando com algoritmo. Então, a gente não tem facilidade de transitar de um registro pra outro registro. Por muito tempo, eu trabalhava bastante com fluxograma. Eu sei que fluxograma é uma coisa antiga, fluxograma nem é uma ferramenta que é exclusiva de programação, a gente pode usar fluxograma aí pra um monte de coisas que a gente queira, né? Mas o fluxograma, ele é mais intuitivo. Porém, mesmo trabalhando o fluxograma, na hora de, vamos dizer assim, traduzir para o Portugal, né? Ou que seja pra linguagem Pascal, C ou qualquer outra, as dificuldades continuavam ali. Então, aqui, quando eu tô falando em registro computacional, eu tô falando do que pode ser compreendido, tá? E executado por um computador. Certo? O Duval, quando ele fala em registro computacional, ele fala lá em coisas mecânicas que já estão postas. Por exemplo, o algoritmo de Euclides, tá? Não obrigatoriamente ele tá falando do algoritmo de Euclides que vai ser executado por um computador. Que é isso que é o nosso objeto aqui de estudo. Então, quando a gente vai fazer um algoritmo, resolver um algoritmo, eu tenho lá um enunciado que vai estar numa linguagem natural, eu vou fazer um exposto de solução que eu posso usar uma linguagem algébrica, numérica, simbólica, que também é um registro monofuncional, e por fim, eu posso fazer o algoritmo usando o portugol, usando uma linguagem de programação, tudo isso aí permanece no registro monofuncional. Então, eu pus aqui um fluxograma só pra mostrar a carinha, né? Eu mostrei anteriormente ali, mas aqui a ideia é se eu analisar as formas de representação, por exemplo, o algoritmo aqui usando fluxograma, o algoritmo aqui pro cálculo da média, e depois, esse mesmo algoritmo usando o programinha em linguagem C, eu peguei um algoritmo bem simplesinho, tá? Que é o que eu falei antes do cálculo da média, justamente pra gente olhar aqui e ver que quando temos assim uma estrutura simples, as pessoas não encontram barreiras, as pessoas vão até esse ponto. As coisas começam a ir complicando quando a gente vai passando desse ponto pra frente, né? Então, a discussão que é pra gente fazer aqui é, bom, e aí, o que o pessoal tá usando? O que a gente pode usar? Tem uma infinidade de coisas, tá? Não é a minha intenção aqui dizer pra vocês usarem A ou usarem B. Então, tem coisas antigas como seu código, tem coisas mais modernas, se é que a gente pode dizer que o Scratch é moderno, porque ele, na verdade, também já tem muitos anos, mesmo o Arduino. No curso, a utilização do Arduino como parte formal, oficial, vamos dizer assim, ela não é antiga, ela tem alguns anos, já era usada em alguns projetos de professores específicos, né? Mas agora tá sendo usado também nas nossas disciplinas. Então, nós temos uma infinidade, tanto de ferramentas quanto de metodologias. Se vocês quiserem colocar aí pra gente quais ferramentas vocês usam hoje pra ensinar a programação, pra gente depois discutir, agradeço. E aí, dá uma pausinha, Mari, pra dar tempo das pessoas escreverem, senão ninguém vem me respondendo as suas perguntas. Eu já vou concluir, praticamente, tá, gente? Vocês não se preocupam que eu não vou falar até, né? Eu só queria... Alguém respondeu aí, Marina? Sim, a Silvia falou que é Arduino. Isso, então. Acho que vai ser uma experiência legal eles compartilham. Olha lá. Agora o meu cachorro vai querer fazer parte. Mas eu só vou ver as outras respostas. Fluxogramas, Arduino e Cold Blocks. E aí, o Fábio tá grande abriu o telefone ou eu leio o que você falou. E agora eu não posso ligar o microfone que eu vou falar. Então, faz o Fábio, deixa o comentário, Fábio. Desculpa, gente, é como diz, quem sabe faz a... Agora não tem jeito. Dá um bocadinho. Pois é. Só um minuto. É que se eu parar aqui de apresentar... Tá, vamos voltar aqui então pra gente concluir. Ó, esse problema certamente é um problema que eu conheci de todo mundo. Acho que não tem ninguém que não tenha feito programação que não sabe desse problema, tá? Eu até nem ia falar aqui do enunciado, mas eu queria só contextualizar pra gente compreender ali a imagem que vem a seguir, né? Eu não sei se... Eu acho que todo mundo sabe só que decora. Por que eu tô trazendo isso aqui então? Porque eu queria que vocês pensassem. Bom, eu tenho um enunciado, tá? Esse enunciado conta uma historinha que diz que o fazendeiro tem um parzinho de coelho e aí, esses coelhos estão num lugar fechado. Então, quer dizer, eu tenho só um par e pronto. E, de uma maneira natural, o par de coelho recém-nascido, ele leva um mês pra ficar adulto e mais um mês pra começar a se reproduzir. Então, quando ele tem dois meses de vida, ele vai gerar um novo parcinho de coelho. Então, a gente tem que considerar os coelhos que são recém-nascidos, os coelhos que já estão jovens e os coelhos que vão poder começar a reproduzir. Então, se eu partir aqui do primeiro par de coelho, esse par de coelho leva um mês pra se tornar jovem e mais um mês pra ter um par de coelhos bebê. E aí, a cada novo mês, esse par de coelhos aqui permanece aqui. Então, a partir de agora, ele teve o primeiro par e ele vai continuar tendo outro par a cada mês. Então, isso aqui vai dando origem a uma sequência numérica e o coelho recém-nascido, por sua vez, permanece a mesma. Mas, lógico, obviamente, ele leva 30 dias pra ficar jovem e mais 30 dias pra gerar o próximo parzinho de coelho. A pergunta pra vocês é, estou olhando dessa forma aqui os coelhos? Posso olhar também desse jeito, aonde a gente consegue identificar o coelho que é recém-nascido, o casal, o casal que é jovem e o casal que é adulto. Pra que isso aqui? Pra eu poder representar direitinho como se dá a produção dos coelhos, certo? E aí, a gente tem aqui a sequência de Fibonacci com a formulação matemática dela e um algoritmo que resolve essa sequência, que faz isso. Então, eu pergunto pra vocês de novo. Gente, vocês acham natural a pessoa elaborar isso aqui e depois chegar nisso aqui? Vocês acham que é simples, que é trivial, que basta a pessoa entender como chegar nisso pra chegar nisso? Essa é a pergunta, tá? E a pergunta, vamos dizer, mais relevante do que a gente vai discutir. Tá? Então, pra mim, o obstáculo epistemológico tá nisso. Eu fiz diversos experimentos que iam em todas essas etapas, né? Então, por quê? Porque muitas vezes a gente já acreditava que o problema tava aqui. Da interpretação do problema para conseguir desenvolver o problema, deduzir a fórmula, saber como é que gera. Isso, sem dúvida, também pode ser um obstáculo. Mas, mesmo aqueles alunos que chegam aqui de maneira correta, que chegam a esse raciocínio, conseguem construir a fórmula direitinho, mesmo assim, muitos não conseguem depois chegar nesse passo aqui. Então, isso é pra vocês pensar. Bom, essa área, embora eu acho que eu não tenha falado aqui nada, nenhuma novidade, né? Ela é abordada em diversos lugares, entre eles, no Simpósio Brasileiro de Informática e Educação, da SBC, e também no EI. Tem uma infinidade de artigos aí, se vocês procurarem em qualquer base, desde a I3E, até banco de tese, dissertações da Capes, Google Scholar, e N outros, tá? Então, tem muito, muito material. Uma coisa interessante que a gente quis procurar foram pesquisas voltadas ao público com surdos, né? Que tivessem, que fossem surdos. E a gente, eu encontrei, eu não sou especialista nesse assunto, mas eu encontrei diversos materiais, então tem, sim, a gente tem, até aqui no Dainfi, inclusive, o Leonelo, que trabalha com questões de acessibilidade, né? Não é só ele, mas agora me veio a mente ele. Então, temos diversos grupos, eu coloquei só alguns exemplos aqui, de ferramentas propostas para, voltada para o público surdo. a gente teve também alguns alunos aqui surdos na universidade, no curso de BSI, né? Então, eu deixei essa questão aqui como curiosidade, porque a gente hoje está tendo a nossa primeira tradução em Libras, né? Então, a gente fica bastante contente de estar podendo incluir pessoas que muitas vezes não teriam acesso, né? De outra maneira, então a gente fica bem contente e agradece, aproveito para agradecer, então, as intérpretes, porque a gente sabe que eles têm uma agenda super lotada, né? De coisas, porque todo mundo precisa, infelizmente dentro da universidade, eles não são muitos, então agradeço, obrigada. Bom, eu coloquei aqui, eu não sei se vocês repararam, antes que eu leve o buchão de orelha, eu não coloquei fonte naquelas imagens todas que eu usei, tá? São todas as imagens que eu tirei do Google, eu coloquei aqui a fonte de todas elas, para, não coloquei lá para não poluir muito, enfim, para poder acomodar tudo da maneira como estava. Então, eu queria agora que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, a ideia agora era essa, né? O pessoal contar do que está fazendo e que a gente pudesse conversar um pouquinho. Nossa, obrigada, Mari, foi ótimo. Vamos primeiro agradecer. Pode ir de pé aqui. Isso, vamos bater palma, né, Silvia? Sim, Leandro. E agora eu aprendi a bater palma assim também. Maravilhoso, foi ótimo. Também assim, seguindo isso que você falou, eu estou super feliz de ter hoje a tradução de livros e poder começar também a inclusão nesse sentido. E, bom, a Mari fez um monte de perguntas, né, Mari? Vou copiar o chat aqui agora. Então, vai lá ver o chat e o Leandro e o Fábio estão, assim, já o Leandro começou a falar, ah, mas isso não é do tamanho da entrada, é exponencial, aí quase que vai dar uma aula e vai colocar a olhar a complexidade. Então, gente, assim, Mari, você quer agora colocar as perguntas e gerar essa discussão? Abrimos para perguntas como você prefere. O Leandro já levantou a mão, o Buiar também, para todo mundo. Eu sei que o Buiar tem ali as experiências para compartilhar com a gente, acho que é o Buiar, o Fábio, a Silvia, a Rita, não sei se a Rita está recente. Eu vou agora liberar, mas se pode não... Tem várias pessoas aí, tem o Etelclis, tem a Miriam, tem a pessoa, tem gente aí adoidada, acho que todo mundo, na verdade, tem uma experiência para compartilhar de ensino de programação, né? Então, antes disso, eu vou falar, alunos, não vão embora, fiquem, porque também é muito legal ter a visão do lado do estudante, né? Então, esse momento, assim, de contar a experiência, também é muito rica ouvir o lado dos estudantes e quem precisa sair, por favor, não esqueça de preencher o formulário que está ali no chat e quem precisar certificado, se inscrever também no evento. Talvez a gente possa até começar pelos alunos, se os alunos tiverem alguma coisa já para falar, alguma sugestão, alguma... Alunos, abram as câmaras, isso não é aula, pode abrir as câmaras, abram as câmaras, querem compartilhar alguma experiência, eu estou vendo vários alunos, que pelo menos são alunos meus, então eu sei que estão no primeiro ano, então estão com a experiência de aprender programação, quem que está rolando? Marina, é o seguinte, você tem que compartilhar de novo os links, porque quem entrou depois não pega os links. Eu estou compartilhando para dar cinco minutos o link, então eu acho que sempre que entrar alguém eu vou compartilhar, mas aí foi de novo. Então, algum aluno se anima a contar alguma experiência, alguma dificuldade, alguma coisa relacionada à programação, não vai embora, tá vendo? Aí começa a sair tudo. não vai embora, não vai embora, não me façam, dá nome, se eu estou vendo aí os nomes que eu sei que são alunos. Tadinho, deixa os meninos, Marina. mas eu faço isso na aula, eu faço isso na aula, se ninguém responde, eu vou chamar. Ninguém, eu acho que a gente podia, eu vou começar, é, é, eu vou usar o ar e usar isso, com a mãozinha levantada, eu não vi quem levantou primeiro, não sei se a Marina estava controlando, não sei quem levantou primeiro, mas eu sei que o Leandro estava ardendo as unhas, eu acho que eu vou dar palavra para o Leandro, que está saindo da cadeira, vai lá, então vai lá. Não, era só parabenizar a Mari pela excelente palestra, achei muito, muito boa mesmo, né, tudo, é, o que eu também sempre, sempre falo, quando, quando eu leciono disciplina de programação para Calouros, e também no clube de programação, né, inclusive deixei o link ali do clube de programação para quem estiver interessado, que é o nosso projeto de extensão, onde a gente treina os times para a maratona de programação, mas também é um espaço para que, mesmo quem não quer participar da maratona, né, e quer vir aprender a programar, e, e não pela programação, assim, porque lá o foco não é nem a linguagem de programação, não é nem o código, né, o foco é justamente isso que a Mari falou hoje, é pensamento computacional, saber pensar a computação, saber estruturar uma solução de um problema do jeito discreto, né, e é justamente isso que a gente percebe lá, assim, que a maior dificuldade do pessoal no clube de programação, quando se depara com aqueles problemas, veja, são problemas que são elencados pela ACM, né, que organiza a competição mundialmente, aqui no Brasil, pelo comitê também, do qual faz parte a SBC, e a maior dificuldade do pessoal é justamente pensar computacionalmente, às vezes nem são problemas difíceis, são problemas até fáceis, esses dias tinha um problema que a gente estudou, que eram bem simples, assim, de esperança, de variável aleatória, né, mas a dificuldade do pessoal era porque eles estão muito acostumados a pensar a esperança do jeito contínuo, lá em estatística, você estuda a esperança, cálculo integral, etc, etc, só que ali não tinha a fórmula fechada para a esperança, o que eles tinham que fazer era tirar uma recorrência para a esperança, ok, tirou a recorrência para a computação que está ok, faz uma programação dinâmica e resolve o problema em um código de cinco linhas, mas o pessoal não está acostumado a pensar as coisas do jeito discreto, do jeito computacional e aí acabam tendo muitas dificuldades, tem um arsenal gigante de bagagem matemática do contínuo, mas não consegue usar aquilo porque tem essa disrupção, essa quebra de paradigma epistemológico entre a matemática e a computação, o pensamento algorítmico ele é diferente, ele é disruptivo, ele não é intuitivo, o Dex já falava muito isso nos manuscritos dele, até coloquei e falei sobre os manuscritos do Dex ali no chat, e eu acho que tudo que a Mari falou hoje foi realmente muito legal, é o que eu tenho percebido também na prática essa dificuldade do pessoal com o pensamento computacional que acho que é aí que a gente tem que atacar mesmo e investir nos nossos alunos, na formação deles para pensar a computação. Parabéns, Mari, muito obrigado por ter trazido esse assunto à mesa hoje. Obrigada, agradeço, fico até lisonjeada com as suas palavras, muito obrigada. Então agora vamos ao Buyar lá que o Buyar também está quase o rio da unha, fica oitada. Ih, você abriu o áudio mas não está dando para ouvir. Não dá para ver. E ainda bem que não sou só eu, gente. A gente... É porque está certinho, né? Mas quem não está dando para ouvir, não está. Ele abriu, não dá para ver, Buyar. O microfone está aberto, mas não vai. Ah, foi o áudio? Agora sim. Agora foi. É, tem dois microfones aqui, desculpe, gente. Então, paciência é algo que a gente já tem aprendido a exercitar muito nos últimos 14 meses aí, né? Então, vamos lá. Então, vou só rapidamente falar um pouco da minha experiência com o ensino de computação, que não chega a ser assim tão extensa quanto a de alguns outros colegas que estão aí, os dois aí que estão na tela também, mas já estou bastante tempo nessa praia aí, né? E eu tinha uma mentalidade, digamos, antes do ensino pandêmico remoto e pós-ensino pandêmico. Então, o pré-ensino pandêmico, eu tinha a visão de três elementos. Um, é o professor, dois, é o aluno e três, a metodologia que se utilizar para ensinar a programação, tá? Então, do lado do professor, eu tinha sempre aquela lógica, né? Que os alunos sempre... Qual que é a melhor linguagem de programação? Aí eu sempre me lembrava do grande Teópolis aí, né? A melhor linguagem de programação é aquela que você sabe usar bem. É você mesmo. Então, quando eu entrei no departamento, eu conheci o Iteópolis, o Iteópolis trabalhava naquela época também na Universidade Federal do Paraná. E eu fiquei fascinado que naquela época a gente aprendia Fortran no curso de engenharia. E o Iteópolis fez a folha de pagamento com o programa altamente administrativo, que era para ser feito em covolta linguagem, e ele fazia em Fortran. E por que ele conseguiu fazer essa mágica toda? Porque provavelmente, até eu não sei se estou correto, até eu nunca esqueci de perguntar isso, ou porque você conhecia muito bem a Fortran, ou porque era a ferramenta que estava disponível para você utilizar. Então, muitas vezes, você tinha a limitação de recursos. Então, no caso de ensino de programação, eu acho que um bom é o professor. Se o professor é um professor exímio em Arduino, conhece muito bem e tal, é um grande trunfo ele utilizar aquilo. Ah, eu sou bom em Java, de repente eu vou usar Java e assim por diante. Do lado do aluno também, se eu vou ensinar essa instituição para um aluno de engenharia de computação, de bacharelado, eu acho que tem um perfil. Agora, se eu vou ensinar computação para um aluno de engenharia mecânica, para um aluno de arquitetura, para um aluno de design, talvez tenha que ter algum ajuste em relação a isso também. Se eu não vou ter um êxito no resultado. E o método também, eu pensava, o método é muito aquele que o professor conhece domina bem. Então, se o professor exímio em utilizar um PowerPoint junto com um compilador na tela, outro que consegue fazer com rabiscos no quadro branco, outro que tem uma dialética melhor. Então, acho que aí cada um, dentro da liberdade de cátedra, que a gente sempre briga muito por ter, e acho que tem que ser cada vez mais respeitada, teria isso aí. Então, é muito difícil você dizer, ó, vamos ensinar todos programação daquela maneira. Então, vai ter essa versatilidade. Pós-pandemia, eu aprendi a me reinventar um pouco. Esqueci tudo que eu sabia no passado. Eu tive a experiência na DNP, em que eu pude fazer, digamos, um trial, um testezinho de como trabalhar no ensino remoto. Cheguei todo garboso lá, vou usar o mudo, como sempre usei, uma série de coisas, e até caí do cavalo. Eu não tive o resultado que eu esperava, tive muita desistência e tal. E aí, junto com o Silvio, com o Fábio e com o Fábio, a gente resolveu discutir um pouco esse assunto antes do ensino na computação nesse semestre e resolvemos fazer alguns experimentos. Então, foi, digamos que mudei completamente a maneira como eu ensinava e resumo da ópera. Eu estou muito satisfeito com os resultados que foram obtidos, com os feedbacks dos alunos, com baixo índice de desistência e, quando começou a DNP, eu tinha três disciplinas. Uma delas era a computação. Eu falei, eu não vou dar disciplina a DNP e computação para calor, que é loucura. Já se eu colocar uma turma de calor no ensino à distância, é fria. E optei em não fazer DNP. E até me arrependo. Porque, nesse semestre, nós tivemos que fazer em ADNP, ou remoto, porque mudou o nome agora, tivemos que nos ajustar a uma realidade. Então, é que nem o aluno. O aluno tem um desafio para resolver, acho que até a Mari falou, tendo a dificuldade, você vai atrás e dá um jeito e aprende, se você não tiver. A gente é um facilitador, mas o aluno vai ter um jeito e aprende. Então, nós, professores, tivemos que dar um jeito de dar aula em X semanas à distância, do jeito que desse, fazendo avaliação, uma série de coisas. Então, estamos também aprendendo. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Acho que tem esse universo dela. A ferramenta depende muito do público-aula, do professor. Existem diversas ferramentas, a Mari citou muitas aí. De repente, se você tem um exímio, o professor, se você dá um pedaço de lousa para ele, um giz, um quadro verde para ele, ele vai fazer miséria. Eu tinha um professor que usava um quadro branco durante quatro horas e não apagava o quadro e todo mundo saía babando e entendendo, porque era um espetáculo de didática. Outros, não. Eu não sou uma assumidade, eu sou um professor, digamos, mediano. Eu tenho muitas limitações, como muitos também têm, e aí a gente apela para os recursos computacionais para nos ajudar e educacionais também. Mas é isso. Obrigada, Buia. Buia, deixa eu só te responder aí. Um segundo, o Eteoglis tem que passar aqui um aviso para o pessoal do YouTube. No chat, vocês têm o link do formulário para preencher. Esse é o aviso do YouTube. De novo, isso? De novo. Vamos dar o direito da réplica ao Eteoglis, então. Agora sim, Eteoglis. Eu acho que o Lutz acho que é mais antigo que eu, mas eu vou... Mas tudo bem. Então, lá em... Eu estava quieto aqui, até agora eu estava quieto, hein? É, em 1979... Eu vou me comportar como um STF, né? Se eu for provocado, eu vou ser obrigado a me manifestar, né? Tá, eu não estou com cabelo branco, olha só. Então, em 79, quando eu entrei na Universidade Federal, no Centro de Computação, nós tínhamos um computador chamado 1130, que era o mesmo computador que eu aprendi a programar na UFRJ, na COOP, lá, quando eu fiquei... Eu posso até ficar... Eu fiz curso com aquele livro, o Coronel Fortran, né? Ele tinha Fortran 4 básico, né? Eu tive uma aula com o nosso... Sei lá, general, o que ele era na época lá. Mas hoje, em 75, eu aprendi a programar, e era Fortran. É o que tinha, né? Naquele momento. E na Universidade, em 79, nós tínhamos o Fortran, que era 1130. Aí chegou o DEC 10, que está no museu, né? Eu vim montar o DEC 10. Tinha um estagiário chamado Pelisson lá, que ajudou a carregar a caixa, né? E a gente começou a migrar à folha de pagamento, alguns relatórios já em COBOL, e contratando analistas que sabiam programar em COBOL. Mas eram pessoas, assim, catadas a dedo, porque não era todo mundo que tinha esse conhecimento, né? E assim foi, mas o conteúdo mesmo da folha de pagamento da universidade era todo... Todo o cálculo era feito em Fortran. Eu digo que é uma linguagem para cálculo maravilhosa, tá? Dificilmente... Eu nunca faria uma folha de pagamento em C, jamais. Já tive muitas experiências amargas usando determinadas linguagens, né? Então, aí fica só. O Buiar passou na universidade com o meu monitor, né? Olha que tempo legal, né? A gente já trabalhava com o cartão perfurado, com disquete de 8 polegadas, né? Que eu tenho alguns aí para o museu. Então, as coisas acontecem, né? A gente vai absorvendo. Eu tive a oportunidade de trabalhar 35 anos numa empresa de tecnologia, aquele banco, sempre está com tecnologia. Isso me ajudou muito também, né? E o Buiar está certíssimo. Na minha primeira aula, eu digo, qual é a melhor linguagem, professor? É aquela que você sabe, né? E eu só queria fazer um adendo à questão de, quando se fala em ensinar algoritmos, né? Eu fiquei muito tempo estudando algoritmo sozinho, né? Tentando entender o que é essa coisa chamada algoritmo. Tem dois livros da Alessandra Forsyth, que ela, acho que um livro dela fala sobre a sequência de bonatos. É o livro inteiro, né? Eu não entendi nada até hoje. Mas, quando você trabalha numa empresa e começa a ver o que realmente você precisa aplicar, a gente descobre que o algoritmo, eu acho que ele tem que ser acompanhado com muita técnica de programação. Que tem muitas técnicas que é aquela coisa, sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Ele aprendeu aquela técnica, ele começa talvez incorporar ideias que vão enriquecer talvez uma dificuldade, um exercício mais complexo, alguma coisa assim. Mas as técnicas de programação, eu vejo que são importantíssimas para quem quer se basear. Hoje, eu me sinto feliz que eu não me fico preso à linguagem. 80% da minha disciplina é algoritmo. A implementação é simplesmente é o depara, né? Eu, até o Boiá, já usou umas ferramentas minhas que a gente tem uma produtividade muito grande. O aluno aprende ser prosmosa, eu diria assim, né? Ele vê como fez o algoritmo e transforma na linguagem. Dá para fazer para Python, dá para fazer em Fortran. Então, fica só minha história aí, né? De 40 e poucos anos de universidade, mais um pouco de federal lá também. Mas, tudo bem. Estamos aí. Deixa eu só fazer uma tréplica, rapidinho aqui. Parabéns pela tua apresentação. No caso do ensino de computação para o aluno não computação, que é o caso que a gente tem pego, Engenharia mecânica, outros cursos e tal. Acho que fica até mais forte o método de fazer o depar, digamos assim, não focar na linguagem, é muito mais interessante porque eles não estão nem muito afim de aprender linguagem. Estão até muito mais afim de só cumprir o crédito ali. É diferente da turma que o Leandro pega, que é o pessoal que vai, a profissão dele será calcada em programação e computação, coisas do gênero. E que a maioria das disciplinas do nosso departamento. Nós estamos com um grupo de disciplinas que não é... É a mesma coisa que se ensinar, sei lá, direito, filosofia, etc., para o aluno de computação, o pessoal das outras às vezes enxerga a computação também. Com certeza. É essa grande diferença que eu sinto quando eu estou com os alunos dos nossos cursos, que é a BCI, Engenharia, e alunos de outros cursos. Eu já tive experiência. Eu acho que já dei aula para todos os cursos da universidade, né? Já dei aula para arquitetura, que foi um desafio muito interessante, mas o perfil muda, né? Nós não estamos ali para formar programadores, né? Agora, se eu desse aula para engenharia da computação, a área de programação, com certeza eles iam me odiar, porque eu ia pegar pesado. Legal. Falo demais, gente. A apresentação é da minha querida, que fez uma apresentação linda, tirando esse cachorro chato teu. Ah, Jim, mas não demorou muito, coitado. Pior que ele passou o dia quietinho, hoje passou até mal ainda. Você não fala não que você todo anda com a Nina para cima e para baixo. A Nina é mais que a filha dele. Deu jeito, você sabe. Tem alguém até que falou que quando começou a mostrar os coelhos, ele começou a latir. Então, acho que tem um instinto de caça bem forte. a gente aprende as coisas. Não sabia não que o Buiar tinha sido monitor do E-Telps. E eu sabia que o Pelisson tinha trabalhado na Federal, mas não tinha sido estagiário do E-Telps. Mas eu falo uma coisa pior. O Merckley foi meu aluno, né? Maria, eu fui o primeiro monitor do Daíf. Não era nem Daíf ainda, era matemática. Meu pai, nós vamos assustar o pessoal. Olha só, olha o time. Robson, ex-aluno, Merckley, tem o Flávio lá do CPGI. O Flávio é ex. E tem o aluno também. Conseguiu a parte do Deck 10, está lá no museu. Olha só, que legal. Que bacana. Foi o velho buscar o Deck 10. Isso que é amor, hein, Pelisson? Está aí. Eu também tenho meus disquetes, viu, gente? Eu tenho disquete de 5 quartos. Aí o meu Fifi falando, o que eu já faço? Você é novo, eu já vou jogar meus disquetes. Mas eu cheguei a ver esses também. Eu também trabalhei com Fortran, pouco, na faculdade. Vocês vejam, né? Poxa, eu entrei na faculdade em 89. E a gente aprendia Fortran ainda. Aprendi a Cobol e a Sembler, lógico, né? Por incrível que pareça, gente, meu cérebro, ele tem uma diferença, sei lá, das pessoas comuns, né? Eu aprendi a programar, por isso que eu falo tanto na tal da discretização, quando eu fiz a Sembler. No terceiro semestre. Aí, finalmente, naqueles moves, naqueles chores, naqueles troços, eu entendi como é que funcionou, como funcionava o negócio, e aí eu aprendi a programar em Pascal, enfim, fui pra frente, certo? Na ideia, quem eu andrei de longe que tá falando, fala pra ela que isso faz muito sentido. Felizmente, a única matéria que eu reprovei duas vezes na graduação foi programação, depois eu também passei com 10, virei, foi uma coisa, assim, até ridícula, porque o melhor aluno do nosso curso que ensinou tudo pra nós, que a gente se formou graças a ele, estrutura de dados, enfim, tudo, tudo ele ensinava pra gente. Ele passou com 9,5 e ficou, e foi ridículo, enfim, mas foi inusitado. E o que acontece é que eu fiz três, eu fiz bem feitinho. Foi por isso. Depois, o tico até que pegaram no trânsito foram pra frente. Então, Maria, aqui o André tá falando só que ele não se sente bem, então tá falando se enxogado no sofá de longe, né, participado assim de longe, e sim o vinho na mão. Fala assim, fala que programação depende de um clique, só que a gente não tem controle de quando vai ser esse clique. Às vezes é depois que o semestre acaba. Às vezes é depois que o semestre acaba. No meu caso, acabou duas vezes, mas depois na terceira foi. Aí na terceira foi. Eu vou falar, inclusive, o Marina, eu me senti despreterida, tá, porque ele sempre está aí online, bonitinho, assistindo os petiscos. Pode fazer uma reunião com a informação formal aí pra ele. Ele tá podre, acho que não vai rolar o tango. Tô achando que não vai rolar o tango. Ele tá com o rinite podre, assim, pra ficar, eu não sei, deixa ela, eu não consigo. Gente, então, olha, eu queria também abrir aqui para os demais colegas, né, tem um monte aqui, todo mundo é professor de programação praticamente, não sei se tem algum aluno ainda aqui que quer fazer alguma pergunta, alguém quer fazer alguma colocação, enfim. E tenha vontade, porque aqui só tem gente que fala pouco, né, então. Mas o nosso decano não vai falar nada, o Ricardo Lopes? Gente, a Silvia, tem a Silvia também. A Silvia tá com a mão levantada aí. Se der tempo, eu vou desligar, eu vou desligar. Silvia, desculpa, eu não vi, é que a gente esquece de abaixar a mãozinha, então o Buiar continua com a mãozinha e o Leandro também, eu não sei se eles estão com a mãozinha de novo, eu, por exemplo, sempre esqueço de abaixar a mãozinha. Desculpa, eu tenho aquela liberdade de ser nil, sempre esqueço de abaixar a mãozinha. Exato, eu esqueço de erguer a mãozinha e depois quando ergo, eu esqueço de abaixar, é ótimo. Mari, parabéns pela tua fala, obrigada, eu acho que o Leandro Zatesco, né, compartilha o texto do Dijkstra e a gente tá aqui muitos e muitos anos depois, discutindo sobre os mesmos desafios, e o nosso desafio agora é levar esse pensamento computacional para a educação básica, então a BNCC já definiu que a gente deve levar pensamento computacional para a educação básica, a consulta pública foi adiada, vai até dia 18 de junho, e um dos pontos de discussão que eu vejo é a questão do uso de fluxograma, que você apresentou, eu tive uma interpretação do que você disse, mas queria reforçar a minha pergunta aqui, né, qual é a tua percepção desse uso de fluxograma para a construção desse pensamento computacional, se você acha ele relevante ou não, porque tem muitos questionamentos sobre isso, né, se a gente deve levar o fluxograma para a educação básica ou não, então queria, sim, colocar para o grupo todo, né, as suas experiências com fluxograma, se ajuda nessa construção do pensamento computacional, e obrigada pela tua fala, trouxe vários conceitos que eu não conhecia, muito bom. Então, obrigada, Silvia, desculpa, até eu li ali a sua pergunta, né, enfim, e não respondi. Então, veja, de novo, né, a gente, que nem o Eteu, que se faz assim, né, que a gente é jurássico, eu, quando eu aprendi programação, a gente não usava o fluxograma, na verdade, quando eu aprendi programação, eu fiquei, acho, no trauma do fatorial, porque o professor chegou lá e passou o fatorial lá, como se fosse uma quantia de um mais um, e o pior é que ok, eu até entendo que o fatorial não é um negócio complicado, mas para mim, até hoje, quando eu penso o fatorial, não é ruim, é que nem Fibonacci, alguém falou que tinha um livro inteiro sobre Fibonacci, né, e que mesmo lendo o livro inteiro entendeu. Então, é complicado, porque a gente também foi de uma geração que o nosso ensino fundamental e médio, ele não era um ensino de dedução, a gente não aprendeu a matemática, como hoje, se vocês conversarem lá com o pessoal da educação matemática, é outra vibe, eles não ensinam matemática como eu aprendi a matemática. Então, talvez hoje, para o pessoal, embora a gente diga que eu sei que o pessoal continua tendo dificuldade, enfim, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente poderia estudar, seria um excelente ponto aí de pesquisa, se o pessoal agora ainda tem essa mesma dificuldade que as gerações que vieram antes deles. Para mim, Silvio, um fluxograma, eu acho que ele é excelente, agora veja, eu não estudei essa questão de, ah, para a educação básica, é bom ou não é bom? O que eu posso dizer, assim, dos meus experimentos, né, de programas com solução em fluxograma, também é óbvio, depende da complexidade, né, não adianta a gente querer ensinar um algoritmo lá que vai ter 500 mil fluxogramas um recurso dentro do outro que aí não serve, né, fluxograma é um negócio que dá para a gente usar para coisas simples, então, essa é a minha opinião, eu acho que ele é muito mais visual, tinha um programa que depois, quando a gente mudou os laboratórios, há muito tempo atrás, para Linux, ele não funcionava mais, que era o Visualg, o Visualg, gente, ele ainda existia, sabe, agora faz tempo que eu não olho para ele, mas eu tive um amor para o Visualg, o Visualg é um compiladorzinho de Portugal, que é igual um compilador de linguagem e programação, e ele faz a tradução do fluxograma para a linguagem seu do código e vice-versa, para ensinar algoritmo, como vocês falavam, nossa, eu trabalhava com aquilo, eu ensinava o pessoal da radiologia, eu tenho duas alunas que fizeram um programa para uma academia, lógico que não deve ter sido um programa como o Etex faria, mas não interessa, elas fizeram um programinha lá que o professor da academia precisava, então, é, claro, aquilo ali é o começo, né, ninguém vai se tornar um Bill Gates trabalhando com o Visualg, eu sei, também não sei quem falou aqui das técnicas de programação, lógico que se você for pensar em otimização, performance, enfim, coisas, mas quando a pessoa chegar ali, a pessoa primeiro precisa aprender a fazer um repita, e as pessoas têm dificuldade para aprender o repita, eu acho assim, a gente muitas vezes enquanto professor, não enxerga isso, acha que as pessoas têm dificuldade para aprender ponteiro, e elas têm, claro que elas têm dificuldade para aprender ponteiro, mas a dificuldade muitas vezes vem antes, vem antes dos ponteiros, então, tem gente que tá assim, banana, e aí pronto, fica de fora, eu acho que o Arduino com certeza deve estar sendo uma experiência bem legal, eu até sou candidata para uma hora dessa aí trabalhar junto com vocês, que é uma coisa que me interessa bastante, né, assim como outras ferramentas que são visuais, como o Fábio disse ali, acende ou não acende, é igual quando a gente usava o Assemble para programar um motorzinho de passo, anda ou não anda, então, enfim, né, é bacana, então, obrigada, eu acho que também a Silvia não perguntou só para mim, né, então, não sei se alguém mais tem uma opinião aí para dar, se alguém usa ainda o fluxograma, né? Eu queria fazer um comentário, a gente, na universidade, que a gente começou o departamento, sou fundador do departamento de formática incrível também, a gente tinha uma demanda grande, né, e a gente usava o Fortran, beleza, e para usar o Fortran, o fluxograma é uma coisa maravilhosa, né, é muito coerente ali, né, naquela época e tal, mas aí, quando a gente cresceu de departamento, o Ricardo, a Mir, aqui nós somos, né, desenvolvemos todo o estudo em cima da mudança de computação, criamos computação 1, criamos computação 2, uma equipe, nós éramos acho que 12 pessoas, né, Ricardo, éramos bastante gente, e nós chegamos à conclusão que a gente precisava ensinar de uma forma estruturada, uma linguagem de forma estruturada, que o Fortran, na época, o Fortran 4, não era. Então, uma das duas dificuldades que tinha era a questão do uso de fluxogramas em algoritmos mais sofisticados. O que que a gente adotou? A proibição do uso de GoTo, né, até hoje a gente não usa GoTo, porque se a gente for fazer um programa um pouco mais complexo, começa assim, GoTo pra cima, GoTo pra cá, e lembra, é GoTo pra segunda página, GoTo pra décima página, volta no início, quer dizer, cadê a estrutura de programa? Já era, acabou. E era bom, né, gente, o tal do GoTo, pra gente quando não sabia fazer a tal da discretização, GoTo pronto, resolvi o negócio. Então, hoje eu ensino de uma forma top-down, não tem GoTo, e funciona maravilhosamente bem. Eu acho que o Python funciona muito bem assim, o Java, o C, e eu sei que o mercado requer programação estruturada, né, e eu acho que pro início o fluxograma é super legal, o cara ter uma visão, às vezes tem até umas animações, as coisas fluindo, funcionando, vindo pra cá, mas quando você pega uma coisa um pouco mais profissional, diria assim, aí a ferramenta fica a desejar. O visual algoritmo eu ainda continuo usando, mas eu não, eu falo pros alunos que existe uma ferramenta se ele estiver sozinho, quiser testar o algoritmo dele, ele testa, mas ele não vai fazer programação com a ferramenta, tá? E a questão do fluxograma matou em função do GoTo. Quando a gente definiu, não, não tem GoTo em programa, tá? A programação de computação não tem GoTo, era proibido, né? Porque acabava com qualquer estrutura. Acho que é uma maravilha de comando, é, né? Falei demais. Pô, gente, eu não usava o GoTo como fluxograma, não. É só ali, os lacinhos, é só na repetição, né? Então, tipo lá, repita até, agora GoTo assim, pra ponto... É, mas tenta inverter uma matriz, tá? Ah, não, 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 fazer um fluxograma, não, 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 fazer, não, não. Isso é pra introdução, né? Eu acho assim, é pra introdução. É igual, eu acho o último legal. Eu até faço isso, tá? Eu dou um exemplo de fluxograma, mas eu falo, cara, infelizmente, não vai dar pra usar, né? E eu faço até analogia com outras linguagens também pra ver coisas importantes. Como tem a coisa mais importante que eu vejo, é a questão de indentação em programa, né? Graças a Deus, o Python chegou e falou assim, se a indentação não estiver perfeita, não vai funcionar. Porque a gente fala pros caras, põe chave, fecha chave, põe begin, põe end, né? Eles nunca levam a sério isso. Eu acho que tem melhorias aí acontecendo. Olha, gente, o Ricardo levantou a mão. Então, veja, a Rita levantou a mão, vocês estavam falando, o Fábio levantou a mão, ele abaixou, desistiu mesmo? Então, o Fábio foi o primeiro que eu vi ali. Não sei se a Marina... E agora, sei lá. Acho que depois a Rita, o Ricardo e o Bujar, acho que é isso. O Ricardo está mais tempo levantando a mão. O Ricardo, o Ricardo tem que falar. Eu esqueci, estou ficando velho, esqueci o que eu ia falar. O Ricardo levantou a mão quando você falou boa tarde, Mariana. Não deixou ele falar até agora? Mentira! Não, eu vou satisfazer o Eteópolis, né? Vou falar alguma coisa, porque ele me citou duas vezes, e a Megan diz que eu falo pouco, mas eu falo pouco mesmo, porque acho que a gente ouve muito poucos alunos, para falar a verdade. Então, assim, eu fico sempre esperando, dando a chance dos alunos falarem, mas dificilmente os alunos falam, né? Então, a gente acaba falando. Mas bem legal esse assunto que você trouxe, Mariana. Não sei se você lembra, mas a gente discutiu isso há pelo menos dez anos atrás, em relação à matemática discreta, né? Então, assim, eu queria dar um passo atrás, antes de falar do algoritmo, e falar uma coisa que a Silvia já falou também, e que a matemática, então, o nosso próprio departamento da MATE aqui, está fazendo um trabalho em relação a isso, que é voltar, eu não estou nem dizendo levar, né? A matemática discreta para o ensino básico, mas é voltar com ela, porque ela foi retirada. Então, por exemplo, eu aprendi a fazer mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, dividir na mão, todas essas operações, sem falar de algoritmo, né? Nós estamos falando só de procedimentos para você obter um resultado, é um cálculo, né? A origem primeira do algoritmo é cálculo, né? Calcular. Então, isso é uma coisa muito interessante, mas, assim, a gente precisava convencer mesmo os matemáticos, né? A levar para o ensino básico de volta, né? Trazer de volta todo esse conhecimento matemático da matemática discreta, reintroduzir, né? Essa ideia, porque aí os alunos já chegariam muito mais preparados, ou pelo menos, e assim, é muito mais fácil você atuar na mente, né? De uma pessoa em formação lá no ensino básico, do que depois, quando ela traz já uma série de vícios, né? Então, isso aí a gente discutiu um pouco na época, mas eu acho que grande parte da... A gente fala muito aqui no ensino superior, né? Mas grande parte disso a gente podia resolver lá no ensino básico se a gente reintroduzisse esses conceitos discretos, né? Então, você percebe, por exemplo, na engenharia de computação você percebe claramente que os alunos vêm com uma bagagem muito boa em física, né? Muito boa mesmo, né? Eles dominam todas as ferramentas matemáticas dos conjuntos contínuos, né? Do contínuo, que a física aplica extensivamente, né? Mas quando você entra com essa... Os atestos, deve estar vendo agora, né? Ou vendo depois, né? Baseado na experiência dele em outras universidades, o Fábio também já deu discreta, várias pessoas, o Adolfo já deu também. Então, assim, você percebe claramente que se você falar no mundo contínuo está tudo bem, a bagagem deles é ótima. Mas se você fizer essa passagem aí complica bastante, né? Então, assim, bem legal você ter trazido essa discussão de volta, né? Mas eu acho que a gente precisa chamar o pessoal da matemática. E outra coisa, assim, só para complementar, né? Você falou do seu do código, né? Há muito tempo atrás quando eu, a Miriam, né? Como o Etrox falou, todo mundo dava aula de computação, né? De programação. E a gente chegou uma época que falou assim, ah, não, todo mundo vai começar com o seu do código e depois que vai passar para a linguagem, né? E aí, depois de um certo tempo, todo mundo percebeu que estava ensinando duas linguagens. O seu do código e depois a linguagem provavelmente dita. Ou seja, a gente estava fazendo trabalho em dobro. Então, assim, essas coisas são legais, mas em determinados, assim, para determinados públicos, né? Então, assim, acho que o pessoal que teve experiência com a radiologia, com a arquitetura, você claramente vê que você precisa de outras ferramentas, mas você vai até um ponto também. A partir dali, já não vale a pena você continuar com aquelas ferramentas, né? Era isso, mas para agitar a discussão aí. Mas bem legal, Mara. Obrigado, hein? Obrigada a você. Então, agora é o Fábio, que está na fila. Ricardo, eu sei porque aqui na minha tela, você, o Adolfo, o Eduardo e o Vitor estão com a metade da barra em cima. Então, se você estava com a mãozinha erguida, não dava para eu ver, desculpe. Então, acho que agora é o Fábio. Não, você queria comentar que eu sempre, quando dava a disciplina de introdução à programação, eu sempre falava na primeira aula, pessoal, me deram uma tarefa impossível, querem que eu ensine vocês a programar. Não tem como. É que nem falou aí o seu texto, que nem dirigir, andar de bicicleta, andar, né, quando é bebê. Não tem como alguém ensinar a outra pessoa a fazer essas coisas. Ela aprende, você pode até ajudar, dar umas dicas, vou até mostrar como é que eu penso, e daí vou dar um monte de exercícios para vocês exercitarem esses músculos aí do pensamento e tentarem desenvolvê-los por si só. Porque eu não consigo ensinar a programação. A programação é um jeito diferente de pensar. Como é que você vai ensinar alguém a pensar diferente? É muito difícil. Pode falar, eu falei para o pessoal, eu posso ficar falando aqui mil anos, vocês podem ler 850 livros de programação. se você não programar, não se colocar praticando, você nunca vai aprender. Então, é mais ou menos isso. A gente tem aí um dilema grande, do ovo da galinha, gostei da ideia, né, porque é como ensinar uma coisa que é impossível de ser ensinada. Então, eu tenho que, de repente, aplicar pelo outro lado. Como é que as pessoas que querem aprender isso podem aprender? Quais são as ferramentas que eu posso dar para elas? Eu acho que essa questão da abstração, da necessidade, de pensamento abstrato necessário para compreender a programação em matemática em geral, é um desafio que a gente tem aí que não é muito levado em consideração no ensino fundamental e médio. É tudo muito concreto, muitos exemplos reais, assim, né? O João tem que andar, a Maria tem que voltar, e depois você dizer, ah, agora tem uma pessoa X. E essa pessoa X, ela tem que fazer uma sequência de passos Y. Daí vira um absurdo. Não consigo pensar em termos tão abstratos, professor. Acho que esse que é o principal problema. A gente precisa continuar achando ferramentas aí que facilitem a vida do nosso caro estudante que tem essa dificuldade enorme. de entender lá que X é igual a X mais 1. Eu já tive aluno que me disse, professor, X não é igual a X mais 1. O que o senhor está escrevendo nesse quadro? Isso não tem sentido. Eu falei, olha, na tua cabeça, na tua linguagem, não tem mesmo. Mas na minha aqui, eu vou mostrar para você que até tem. Mas é, realmente, a abstração é um desafio e ensinar isso que não é, né? Ensinar a dirigir, ensinar a andar de bicicleta, não tem muito. Você dá as dicas, agora começa a tentar e vê se você consegue. Obrigada, Fábio. É bem isso, abstração era uma palavra que eu usava um monte, agora aqui na apresentação até praticar, acho que eu nem falei de abstração, né? Mas era um termo que eu usava bastante, que é a questão justamente de você abstrair. E é uma palavra perfeita, é isso aí mesmo. Então, eu acho que a gente explica como faz. É isso que os alunos, os alunos, quantas vezes você vê na prova lá, a pessoa vai lá, então tinha que fazer um negócio para mil, a pessoa faz para um, dois, três, põe um pontinho. Então, é lógico, o problema é como, enfim, sabendo que você vai fazer para um, e agora? Agora eu quero fazer para X. E não é fácil, X, X mais um, não é intuitivo, né? Então, a Rita está com a mãozinha levantada. Oi, eu estava fazendo uma listinha aqui para cada um que fala, mais uma coisa que eu quero comentar. Mário, muito obrigada, aprendi muito com a tua apresentação. E algumas coisas, eu até vou querer pesquisar depois para ver, porque achei muito legal mesmo, parabéns. Já que tu me citou, né, tu falou, ah, não sei se a Rita está ainda mexendo lá com os caloros e tal, eu acho que eu e o Pelisson temos um papel aqui importante de discutir, né, porque desde 2018, prolegômenos passou por algumas reformulações. Então, desde então, eu, Pelisson e Silvia assumimos, agora atualmente a Silvia não está, mas também teve uma grande contribuição no formato que a disciplina está hoje. e quando a gente pegou a disciplina, existia essa discussão de como dar um determinado apoio para fundamentos, porque os alunos vinham exatamente cruz e tinham um período muito curto para aprender fundamentos, que não tinha tempo de trabalhar um pensamento computacional, a abstração, né, num período muito curto eles já tinham que ir direto para código e para coisas muito, muito avançadas. e desde então, quando a gente entrou eu disse assim, bom, eu acredito muito no fluxograma, porque é uma linguagem simplificada para o nível de problemas que a gente quer trabalhar, porque são apenas duas semanas, é realmente só três semanas. No início do semestre, enquanto eles estão chegando e entendendo o que é o algoritmo, a gente propôs, eu trouxe essa proposta, a Silvia e o Pelisson compraram a ideia e por um tempo a gente até passou a trabalhar fluxograma e Portugal e até matrizes com caixa de ovo e depois entregava para fundamentos. E o que que eu ouvia dos alunos? Dos novinhos, puros, caloros mesmo, a gente não tinha muito feedback, mas o que era perceptível era dos repetentes ou dos que vinham de transferência. então ele está lá na engenharia da computação segundo ou terceiro semestre, resolve ir para a SI e tem que passar por prolegômenos, não pela parte de pensamento computacional, pela parte de computação e sociedade, mas ele tem que passar. E aí essa pessoa já programa, e aí chega lá e tem que fazer fluxograma. Só que aí, como tu falou, olha, o repita é só puxar a setinha para o lugar que tem que repetir. E aí a gente percebia que eles faziam no automático, que eles não entendiam o que eles estavam fazendo. Então, teve uma vez, alunos assim de quarto semestre de engenharia, vieram e brincaram com caixas de ovos para mexer com vetor e matriz e disseram, se eu tivesse aprendido assim, professor, eu tinha sofrido menos, que é a diminuição da abstração. Não tem coisas que a gente consegue deixar menos, trazer um passo intermediário entre o totalmente concreto, discreto, e o totalmente abstrato, contínuo. A gente, a gente trazendo esse meio, esse passo intermediário, nos ajudou bastante. E eu acredito que depois dessas experiências, eu não tenho mais coragem de tirar essas técnicas de prolegômenos. Com a pandemia, foi meio um pânico, porque eu tinha feito, no início de 2020, todas as formas do fluxograma em EVA. Eu tinha kits, do mesmo jeito que o Pelissom montou kits de Arduino, a gente tinha kits de EVA para eles montarem, era tipo quebra-cabeça, em grupo eles montavam aquilo, e era muito legal. Quando veio a pandemia, eu, ah, o que é que eu vou fazer com isso? Eu tive que fazer baseado em animação. E eu não sei se foi bem ou se não foi, mas o que importa é que, bom, parece que continua funcionando. Eu acho que o Pelissom pode falar mais um pouco, até a Silvia, mas essa é a experiência, eu até estava procurando aqui o link do artigo que a gente escreveu, falando sobre essa mistura de pessoas que vinham com uma bagagem, com pessoas que já não sabem programar, que se chama Tudo Junto e Misturado. A gente publicou esse artigo analisando os dados de prolegômenos, porque trazia essa coisa interessante, essa junção de gente que já tem uma experiência e quem não sabe quem é a primeira vez, também tem sido um caminho interessante. Acho que era isso. Foi uma experiência bem interessante, eu acho que foi muito bem esse semestre aí. A gente usou esse material de animação que foi usando os ferramentos que tem de PowerPoint e foi a solução, na verdade, porque é claro que tanto o Arduino fisicamente, você dando um kit para o cara montar, também os kits do EVA são muito mais legais, o pessoal interage demais, mas era a solução, porque a gente, nessa situação, fazendo tudo remotamente, não tinha como fazer melhor. Foi o melhor, mas acabou dando certo, acho que foi bem positivo, acho que deu tudo certo. Só para fechar essa fala de prolegômenos, já que a Rita passou a bola para mim, a Rita tem uma bagagem que vem da pedagogia, que a maioria de nós não tem. A gente ensina por modelo, a gente pega os melhores, aquilo que a gente classificou como melhores metodologias, de cada docente por quem a gente passou, e a gente tenta adaptar e replicar. e quando a gente inova, né, levando a caixa de ovo para a sala de aula, a gente recebe crítica, e eu acho que, como docentes de programação, a gente tem que ir se apropriando dos conceitos. E eu fiquei muito feliz quando, agora, no primeiro simpósio, né, de educação e computação, a palestrante internacional trouxe um exemplo de que é, sim, muito importante trabalhar de modo concreto com conceitos de pensamento computacional. E as ilustrações que ela traz, né, estão muito próximas da nossa caixa de ovo. Mas a gente publicou a caixa de ovo para ensinar vetores e matrizes num evento nacional em língua portuguesa. E aí a gente não tem visibilidade. A gente não olha para esses materiais que estão sendo publicados em português que refletem a realidade do nosso Brasil. E aí a gente fica feliz porque tem uma validação de uma pesquisadora internacional, né, que traz esses relatos. Então, para mostrar que sim, que aqui na UTF-PR a gente está muito alinhada com as metodologias mais recentes, né, que buscam dialogar com esse público que está chegando para aprender computação. A gente tem inúmeras formas. Eu agradeço muito o Fabro pelo material de Arduino. Foi a minha base para a minha disciplina de computação 1 em engenharia elétrica, né, que é a demanda da coordenação do curso de engenharia elétrica, quando o Pelisson trouxe para a Prolegômenos eu falei, ai, meu Deus, mais uma linguagem para a gente aprender, a gente assusta e depois você se apropria disso. Tem relatos muito bonitos, eu avaliei um artigo, eu espero que ele seja aprovado no Ray, que traz como que o App Inventor pode ser usado para computação 1 ou algoritmos 1 ou fundamentos de programação e ele mapeia todas as possibilidades, né, que cobrem toda da nossa emenda. Isso agrega, vai acolher, principalmente as meninas que participam da competição Technovation Challenge, que usa a Pay Inventor, se chegarem na sala de aula, né, vão começar a compreender os conceitos do que usaram no Technovation Challenge. Então, é uma maneira também de acolher, de respeitar o background de quem está chegando. Só que todo mundo chega com um background muito diferente, então a gente pode ensinar a programação de mil e uma maneiras. Eu agradeço estar nesse departamento porque tenho conseguido dialogar com muitos grupos e a gente só se fortalece com todas essas estratégias. Então, obrigada, Mari, por trazer esse tema aqui para a gente também. Acho que é uma conversa muito rica. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Silvio. Obrigada, Rita. Eu fechei a câmera aqui com o meu cachorrinho latiu-latiu. Ele tinha passado mal um monte. Eu não levei no veterinário antes da palestra porque estava bonzinho e agora, quando eu olhei ali, ele passou mal de novo um monte aqui embaixo. Então, eu vou sair correndo. O veterinário vai fechar sete horas. mas eu vou só para poder levar o menino para não passar aqui. Ficar vomitando a noite toda, tadinho. Então, a gente tem aí do Perissons, a Teas, que é a Marina, com a mãozinha. Ih, tem mais um olhar. Só ia comentar o seguinte, que eu agradecer ao Fábio, que ele sempre me dá uma mão aí. Eu joguei um monte de LED RGB no lixo porque eu achei que estava com defeitos depois que o Fábio me falou que é o seguinte, tem dois modelos. Eu não sabia porque essa parte de eletrônica, eu trouxe que não funcionava. Daí na sala de aula, isso aí, antes da pandemia, eu peguei, eu olhei aquele monte de LED e nenhum deles funcionava. É porque o negativo é invertido. Eu joguei tudo fora. E depois que eu soube que tinha dois modelos, eu falei assim, com esse negócio aqui, é Xing Ling, aqui não vai funcionar pelo jeito, está tudo com defeito. Eu joguei tudo fora. Mas a gente aprende, porque essa parte de eletrônica não é minha praia, mas o Fábio me ajuda muito sempre. Sempre que eu tenho dúvida, eu pergunto para ele. Obrigado, então. Mas, se me permite, eu encontrei quatro tópicos aqui, mas eu vou procurar resumir. Desculpe se eu cortei. O Lúder já está saindo e eu ia comentar que a experiência dele, realmente, você ensina algoritmo, ensina linguagem, volta para o algoritmo, etc. Nós fizemos uma pesquisa de final de semestre com quatro turmas de computação, e um dos pontos que os alunos colocaram foi o seguinte, realmente é legal aprender algoritmo, mas confunde. O pessoal da engenharia mecânica colocou isso. Então, é uma coisa que talvez vai ser repensada para os próximos semestres, que é bacana, Portugal, etc, etc. E sobre o fluxograma, que acho que era o tema inicial que foi a pergunta, a minha experiência é assim, eu tenho usado o fluxograma como exemplo, mas não cobrando aluno, você tem que aprender, é lógico, etc. O pessoal da mecânica até acha legal ensinar fluxograma, porque eles vão ter isso em processos, outras coisas podem ajudá-los. E outro ponto que foi muito assim também indicado pelos alunos, que ajudou muito é a lista de exercício. Um dos tópicos que nós perguntamos o que ajudou, que ajudou bastante eles. Tanto que eu já tenho trabalhado numa lista de exercício, que eu quero entregar isso enquanto eu estiver dando aula de computação ainda para o departamento, eu estou preparando uma lista, uma coletânea de vários exercícios, até mais de 300 páginas, e em vez de deixar só a lista de exercício com os tópicos, eu fiz todos os programas em C desses algoritmos, já estou gerando os fluxogramas em Portugal, em fluxograma também, e agora uma aluna que está participando disso também sugeriu uma explicação de como que você chega no algoritmo para chegar no programa. Então, esse é o que a gente quer ver se você consegue preparar esse material para disponibilizar para quem tiver interesse de utilizar. Isso, então, é um ponto de lista de exercício, é um ponto que o pessoal também tem comentado muito, ou seja, aprender programação é andar de bicicleta, como a Fabra comentou aí, tem que entrar e cair, entrar e cair. Então, por mais que a gente tenha métodos e tudo mais, para aquele público de alunos que até não está muito o fim de aprender computação, se a gente perder muito tempo com altas teorias e conceitos e tal, talvez não dê o tempo de ter aprendizado deles. Obrigado. Já continuamos, mas Mari precisa sair, então vamos dar um tchau para Mari. Muito obrigada, tá? Eu vou correr e levar o menino no veterinário, que é aqui do lado de casa. Muito obrigada. Obrigada, minha mãe. Adorei que vocês terem vindo, adorei que vocês gostaram, eu falei para a Marina, falei, minha filha, eu não sou pesquisadora que nem vocês aí, eu não estou lá nem no CPGI, nem que saia no PGCA, então, quer dizer, eu estou muito aquém aí do rigor científico e das pesquisas, não estou nesse patamar, mas enfim, fiquei muito contente de poder, eu acho que a gente tem um monte de figurinha aí para trocar. Obrigada, tá? Mari, 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 tem conhecimento, tem conhecimento, vai que a gente está aqui no Rapial ainda, volta. Os grandes talentos são os mais humildes, Mari. Obrigada, gente. 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 Eu vou experimentar aqui para vocês verem se está ok, tá? Compartilha só a janela do PDF que eu acho que é melhor, Mari. E eu vou compartilhar o PowerPoint, não é PDF não Não, pode ser, mas só o aplicativo Acho que aí fica melhor a resolução Às vezes dá problema, às vezes você compartilhar Só a tela, ele não coloca a apresentação Experimenta, às vezes tem que compartilhar A tela inteira Então, que coisa, né gente, a gente dá aula 500 vezes E daí agora aqui, na hora de apertar esse negócio De apresentar A gente quer apresentar uma janela Só que aí, ele só aparece A janela que eu não quero que apareça Que coisa, eu vou compartilhar Assim, vamos ver se ele deixa eu Trocar ali, peraí Vocês estão vendo só aquela janelinha Lá, ou agora apareceu a apresentação? Não, a gente está vendo O Google Meet Pois é, gente, como é que eu faço Esse PowerPoint aparecer aqui? Abre ele em... Está aberto? Não, mas coloca ele em modo apresentação Moda por modo apresentação, Mari E daí você seleciona a outra janelinha Que aparece ela em modo cheio Que coisa, não gente? Dois semestres de aula remota É? Pegando as manhã Ah, entendo Vamos ver se assim vai dar Espera aí Tá, então agora aqui É que na hora de escolher a janela É que eu vou ter que... Tá, para você ver... Mari, para você ver o que você está apresentando Em cima de um... Tem um botãozinho ali Uma espécie de um alfinete Alguma coisa assim Pelo menos não aparece assim Ali, ó Onde está... Do lado esquerdo da sua face sorridente Na parte superior direita Onde está escrito Apresentação você Tá aqui Tá Não, não Lado direito Direito Apresentação Tem uma janela infinita Aparece aí a tela Que você está apresentando Beleza Agora Tá certo? Não Aí você tem que porém Mudar a tua apresentação Para a tela do PowerPoint Não para a tua tela Porque senão vai dar esse efeito De tela infinita Então você vai ali Não, você está apresentando Lá embaixo e cancela E aí muda para... Calma, calma, calma Tá, desculpa Aqui Então vamos aqui Você está apresentando Vamos parar Passar aí essa coisinha Agora você vai de novo Apresentar agora Tá Aí a opção Uma janela Isso É o que eu tinha Colocado, sabe? Daí você joga para a janela Que você está apresentando O PowerPoint Então, menino Só que tem agora Essa porcaria aqui O que que aparece? Aparece a janela do Chrome Que é onde está o Google Meet E o... Não aparece a do PowerPoint Eu não sei porquê Você está no modo de apresentação Do PowerPoint É que ele fica a tela cheia Com a tela Ou é? Espera lá Ou está em janela Ou está em tela inteira Mas acho que não acho É a tela inteira Foi a tela inteira Foi a tela inteira É a tela inteira E uma outra apresentação Mas já... Agora foi Isso aqui foi combinado Para a Mari Para a gente beber Agora foi, né, gente? Agora foi Isso Tem que dizer que não Eu ia falar misericórdia Ninguém merece Sabe o que que eu vou contar Para vocês Acontece que eu estou lá Junto com a Marília 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 pelota E você só no blá blá blá, né? A Marília inteira Vai ser o teu esporte favorito, né? Blá 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 Agora, a questão é Que eu queria ficar na tela Com a apresentação E com a carinha de vocês, né? E não só com a apresentação Eu estou vendo o mosaico Com todos os rostos Maravilhosos Daí filmar a galinha Do lado esquerdo Não, não Eu sei, então Mas e eu aqui Na qualidade de apresentadora Não tem jeito De eu fazer a mesma coisa? De eu ver a telinha Com a carinha de vocês? Essa parte ruim Da... Aí complica Essa parte ruim Se eu deixar no Google No celular Aí teria que ter duas Não, você põe no celular Põe em duas telas, né? Então no celular Daí não fica com... E é da outra conta, né? Aquele barulho lá Que fica no microfone Não, você tem que fechar o áudio Foi o áudio O meu já estava fechado Então é beleza Então eu vou entrar aqui de novo No celular Só para pelo menos Poder ver a carinha de vocês, né? Claro Senão vou ficar falando Aqui para as paredes Tira agora Compartilhar Maria, se a gente conversa Aí se vendo Tá Particularmente Não tem grande ganho De ver a nossa carinha Não, Maria O que? Não tem muito ganho De você ver a nossa carinha Não, mas tudo bem Posso falar uma coisinha? Não Fiquei muito cagada Fiquei falar em português Marina, por favor Eu tomei vinho Agora, eu agora assim Ouvi vocês falarem Acabou o suco Pronto Abriu o vinho O André está lá Dormindo já Bianca abriu o suco sozinha Está falando com os colegas da escola Então assim Abriu o vinho, né? Que eu vou fazer aqui E O que foi, Bianca? Conseguiu? Não conseguiu? Não conseguiu? Eu gostei de compartilhar uma idade aqui Conseguiu? Conseguiu? E vou? A nossa senhora também Saiu? Agora eu tenho que Entradinha Quero outra sala Outra sala Outro ponto que o aluno comentou Aqui no chat Não sei se vocês repararam Que é a programação em grupo Ou seja, os alunos Juntos formando os grupos Para poder resolver problemas Foi também um ponto Que os alunos adoraram Que antes eu dava um trabalho final E aí a partir desse semestre A partir da metade Mas antes eu comecei a formar pequenos Eu pegar tipo assim Gabriel, 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 Gabriel Para ficar fácil O grupo G Fernando, Fernando, Fernando Calouro tem um monte de aluno Então é um nome parecido E formei os grupos aí E começou a ter assim Uma produtividade melhor Eles começaram a se soltar Mas entre eles E se ajudarem Até pelo Ter poucas Poucas aulas também Então acho que é um ponto Que a gente tem que Que acho que a maioria usa Formação de grupos Posso falar? Não Não Hoje é só eu que falo, Maria Tá bom Eu continuo bebendo aqui Não Tá gravando? Eu acho que tu tá vindo Bianca com o computador Mas se ia ver um pouco com isso Tá gravando É Eu não vou falar da programação Porque não é Minha praia E perto Mas tá bom Tá Falei a outra pessoa Que eu tenho que Não, mas eu vou falar O que tinha ver é isso Fala em português Eu vou provocar vocês com isso Ou em português Pode ser também É? É? O que foi? Deixa eu falar aqui Português ou Portugal Fala a linguagem que você soube A portada é tua mensagem, Marina Vamos lá Então É a linguagem portugual Pois é Quando eu vi o portugual Eu pensei Isso aí Não, então A minha provocação é um pouco isso Que eu acho que Os professores vão ter Hoje vão ter Porque eu não pretendo Ensinar a programação Nos próximos Alguns muitos anos Mas vão ter que um pouco Se adaptar também A essa nova geração Que nasce Por exemplo Minha pequena aqui do meu lado Tem cinco anos E ela veio me trazer Porque ela abriu uma Uma sala de som Que muitos de nós Ainda temos dificuldades Trocou de anfitrão E as crianças Ficam assim Agora eu vou Fazer você de anfitrão Eu nem sei como se faz isso Então A gente vai ter que lidar Também com isso Então Coisas que pra gente Talvez esses optáculos Que eu acho que tem a ver Com programação Com abstração Com certas coisas A gente daqui a dez anos Vai ter essa geração Que 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 já passou por isso Que já Já sabe lidar Com várias coisas Que pra gente ainda é astrato Hoje a Mari tava lá Brigando com compartilhar E ela com cinco anos Tá abrindo a sala de Zoom E está não sei o que E você tem que ver As conversas das crianças Ah não Agora eu fechei teu microfone Agora eu vou liberar você A câmera Ah peraí Agora você vai virar anfitrão E eu fico assim Eu não sei como fazer essas coisas E eles estão sabendo Então Eu acho que isso vai mudar um pouco Talvez tipo Até o paradigma De como vão ensinar A programação Porque várias das dificuldades Que se falaram hoje Eu acredito que vão ser Essas talvez não vão estar Daqui a dez, quinze anos Vão estar outras Talvez quebrar com isso Que eles já sabem E ter outra coisa Mas Mas é muito louco Pensar Como que Essas crianças que hoje Estão mexendo com Com coisas Sei lá O videogame deles É aquele Negocio de programar Tem muita coisa de programação Para criança hoje Meu sobrinho Hoje tem dez e seis Mas ele desde os cinco anos Brinca com esses Programinhas de programação Que vem coisas meio prontas Então Eu acredito Que vai ter um desafio De Assim Para essas crianças Que Crianças Não estou falando só De cinco anos Pessoas de dez De quinze No futuro Vai ser uma coisa Muito diferente Porque talvez Coisas que hoje A gente acha dificuldade Porque a gente nasceu Vocês nasceram lá atrás Que tinha as As coisas perfuradas Vocês né As coisas perfuradas Hoje As coisas aí perfuradas E mudou o paradigma Então acho que Hoje estamos vivendo um pouco Essa mudança de paradigma também Vai ser um desafio Se adaptar A A essa A essa geração Que Que já vem com o Bach Dá uma coisa assim Na cabeça Que já Tem coisas que Ponteiros Eles já entendem Porque Eles já estão mexendo No computador Muito antes Então é isso Quando nós começamos A gente na computação Lá na UTFR Então quando começou A aula de laboratório Que inicialmente Era só aula teórica Não tinha computador Não tinha nada Aí você gastava Uma, duas semanas O que que é um login O que que é conta O que que é o MS-DOS O que que é diretório O que que é arquivo Você gastava até Às vezes um mês Para poder fazer toda essa infra Para poder chegar em programação E aí com o passar do tempo Esse pessoal começou A ter programação No ensino básico Você esqueceu de uma coisa A gente dava um mês De sistema de numeração Binário Porque a gente não tinha Recurso computacional Para dar para os caras E aí o pessoal Exatamente E aí o pessoal começou A vir de Começou a ter programação Em ensino básico Ensino médico Brincadeirinhas E aí ele já começa A gente via Que não tinha sentido Você fazer Mas tinha que começar A adaptar A sequência para isso Então daqui a algum tempo Será que vai ter ensino De computação Vai ter outras coisas O pessoal já vem Com o pensamento computacional Que está sendo colocado No ensino básico E até uma Uma das premissas Ah da ONU Da Unesco Sei lá o que Que é você Você tem que formar Uma mão de obra gigante Na área computacional Para dar vazão Às necessidades futuras Hoje coisa que Ah inteligência artificial É uma coisa do outro mundo Vai ser O cara vai ter A chupitinha Com inteligência artificial Lá no versário Daqui a algum tempo E assim por diante Então é Essa É importante A gente mudar A adaptar Mas tem um fator aí Que hoje Muitos alunos nossos São usuários De computadores Conhecem ferramentas Maravilhosamente bem Melhor que eu Inclusive Agora quando você Fala para ele Que ele vai ter capacidade De desenvolver O seu próprio aplicativo Aí ele fica curioso Pô cara Eu sempre fui usuário Como é que é essa visão Do programador Então acho que isso Ainda tem Acho que o futuro Não vai precisar Falou do futuro Bem adiante Mas a gente ainda Vai ter que dar Essa visão Que eles não têm Uma coisa usuária Pega para a computação Pega o cálculo numérico Que tinha Que era uma disciplina De departamento Que a gente tinha que dar Você hoje Na tua disciplina de Excel Você faz coisa Muito mais poderosa Do que se fazia lá Com cálculo numérico Sim Com funções básicas Então a tecnologia Vai linda Hoje se você pegar Um MATLAB da vida Que agora a universidade Só fala em MATLAB Como se fosse ótimo Porque daqui a pouco Não tem dinheiro Para pagar licença futura Acaba tudo Mas tudo bem Aproveitar como tem O MATLAB É uma ferramenta fantástica Cara Eu vi vários trabalhos De PO Por exemplo De algoritmo PO Em cima De MATLAB O Metosimplex Eu vi programação DNA inteira Dentro do MATLAB Eu achei assim Fantástico O Excel Na parte do Solver É uma coisa Que eu joguei Milhares de programas Meus fora Por uma função Do Excel Que até hoje Eu fico assim Mas bacado Como pode fazer Daqui a pouco Você vai falar Com a Alexa Alexa Como é que é A regressão E faz para você Verdade Quem viver Verá Verdade Aí a área do Fábio Que vai despontar Na robótica É Os robôzinhos Vão fazer os programas Né Fábio Faz a série de Fibonacci O cara pede para o robôzinho O robôzinho Aliás Eu vou dar esse livro Para o museu Eu tenho ele Alessandra Fossati Alessandra Fossati Eu tenho várias coisas Para o museu Você nem imagina Estou esperando Abrir um espaço Eu já falei Que nós temos Sarcófago Lá Ele só está pronto Para nos receber Já vou Para um pouquinho Vai lá Eteópolis Science 1970 Eu vou fazer o seguinte Eu tenho cinco Caixas de cartão Perfurados Meus programas De mestrado De 1978 Então estão intactos lá Um dia eu achei um Encontrei o Apelição No corredor Apelição está aqui Um cartão lerito Tem um monte desse Legal Marcelo está muito calmo Muito sério Você falou Você falou que você tinha Coisa para Uma foto Mas podia ficar ofensivo Depois eu vou Você em box Escuta Eu vou no primeiro Semana andando Para te levar Um negócio Na sua casa Andando Agora vou em todo Marina Marina E suas frases Vocês que tem Os furos Nas coisas Eu achei demais Eu tomo uma taça De vinho Não sei como se chama Essas coisas Vou fazer um livro De crônio Só com as tuas frases Marina Essas coisas aí Perfuradas Mas Eu lembro Eu estava dando aula Uma vez Na Argentina Você não botou Maior Está vendo A Bianca Tentando fazer A senha Do som Essa é uma coisa Que para a gente É impensável Sério Adolfo Não quer parar a gravação Adolfo Para a gente falar Mais à vontade Adolfo Está quietinho